Bom dia, meus amados irmãos, meus amigos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu trouxe aqui mais um projetinho para nós, uma coisa simples, que é aproveitando essas caixinhas aqui, ou essas aqui, entendeu? É uma coisa que é muito mais lucrativo, e muito mais assim, você tira mais dinheiro do que vender uma caixinha dessa pura, se você fizer isso aqui que estou fazendo, eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais em cima, beleza? Espero que vocês aproveitem esse aqui, esse videozinho, é um vídeo mais curto, né? Mas é, como é que se diz? Com estabilidade melhor, de vendas, é uma coisa nova no mercado aí, de vocês, para mim aqui não é tão nova, né? Que eu faço direto, mas para vocês vai ser muito, muito lucrativo, em nome de Jesus, que eu peço a Deus que abençoe esse vídeo, que abençoe quem está assistindo, aquele que não está assistindo também, que Deus vem abençoando, derramando o amor do seu Espírito Santo em todos nós, e vamos lá, né? Que esse dia seja um dia maravilhoso, primeiro dia, no caso, né? Segundo dia da semana, que é o primeiro domingo, hoje é uma segunda-feira, vamos lá? Vamos junto? Então vamos lá, primeiramente, mandar um alô aí para Fabio, Fabio Ferraz, valeu, Fabio, obrigado aí pelo canal, pelos likes que você está dando aí, ele não falou de onde é, mas um forte abraço, meu irmão, eu, meus amados irmãos, eu projeto pai e filho a todo vapor, esse aí é lá de Viamão, Rio Grande do Sul, parabéns aí por tudo, meu irmão, toda a força aí que o Espírito Santo de Deus vem abençoando os seus negócios, os seus trabalhos, protegendo de todo o mal aí, né? De todo o perigo que essas marcas oferecem a gente, a gente trabalha com cuidado, né? Que Deus abençoe aí o seu dia. Enoque Marcineiro, o Enoque Marcineiro é o oficina no lar, valeu, forte abraço para vocês aí, gente, tem muita gente que pede para mandar mensagem, mas é muita, então a gente vai fazer um vídeo só fazendo, mandando mensagem aí para todos eles aí, ó. Rodrigo Souza, ele está com essa dúvida aqui da Tupia, aqui, Rodrigo, ó, é simples, ó, olha lá, a bancadinha que eu fiz, deixa eu ver aqui, ó, é uma bancada simples, eu aproveitei essa mesinha aqui, botei essa bancada, o negócio meu é eficiência, né? E a única coisa que eu passo aqui é isso aqui, enquanto eu faço o cabo, eu faço na outra máquina, então, ó, está vendo esses parafusos aqui, Rodrigo, ó, os quatro parafusos, tirou essa tampinha daqui, ó, está vendo? Para não guardar o pó, está vendo? Enchei o pó aqui dentro, ó, para não guardar pó, e vai para o baixo, aproveita o mesmo buraco, faz um buraquinho, que cabe a fresa mais, lá que tem, que eu acho que é, se eu não me engano, é a fresa de 45 graus, colocou, beleza, a parte do parafuso, está vendo? Sempre para trás, que você usa aqui, ó, né? Vê aí a posição que ela vai girar, que aqui a minha gira aqui, ó, ó, então ela gira assim, e essa também vai girar assim também, mesma coisa, ó, então essa é sempre para trás, né? Que você possa fazer a sua bancadinha aí, é simples, simples, só você vai tirar aqui, ó, tirar esse copinho aqui, vai lá, faz a marcação do furo aqui, ó, furou e colocou para baixo, certinho? Vambora! Carlos Augusto, da Praia Grande, de Nova Almeida, forte abraço para você, meu irmão, que tudo de bom aí, que Deus te abençoe o seu dia e sempre, valeu, um forte abraço! Aí, meu irmão, Adalto do Paraná, um forte abraço, tudo de bom, que Deus te abençoe aí, meu irmão! Aloísio Oliveira, Minas Gerais, Itajubá, forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe aí, né? Todos os mineiros, todos os paranaenses, todos em Grande do Sul, né? Que vem bênção de glória aí, né? Que Deus abençoe a cada um, Ciro Maceió! Ô, Ciro, forte abraço, povo de Maceió, né? Que Deus abençoe todos vocês aí, meu irmão! Quer dizer, né? Um forte abraço, obrigado pelo carinho! Ô, Henrique, de HSS, Maceió, Marcenaria, tá? Taubaté, Vale da Paraíba, Henrique, HSS, Marcenaria, Taubaté, Vale do Paraíba, Vale do Paraíba! Forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, que vem te enchendo de glória, de bênçãos, né? Que ele vai enviando freguês para cada um de nós aí, né? Que nós precisamos muito, muito, muito mesmo de Deus. É isso aí, meu irmão! Que eu desejo para vocês tudo de bom aí, que Deus abençoe, que vocês podem aproveitar, essas pessoas que estão iniciando, não falo, essas pessoas já tem marcenaria, quem tem marcenaria já é um grande profissional, né? Já sabe como é que é do ramo, mas tem gente que está começando agora com pequenas coisas, né? Eu mesmo faço de tudo, assim, que eu quero dizer, assim, aparador, cadeiras, se eu precisar de uma mesa, uma mesa de três, quatro metros de jaqueira, emendar elas, eu faço tudo, mas o meu foco mesmo, eu gosto demais de trabalhar aí, de vender mesmo, é coisa pequena, é... carrinho de boi, carro de mão, bicicletinha, é isso aí, e esse aqui é mais um projeto, que a gente vende bem, e eu quero que vocês aproveitem aí, tá bom? Um forte abraço, compartilhe o vídeo aí, quem não é inscrito, dá um like aí, que Deus abençoe nós todos. Vamos embora lá! Aqui, meus amados, ó! Aquele cachepô de seis lá que eu fiz, ó, eu vou usar ele hoje. As rodinhas já cortei, ó! Tá vendo? Vou explicar isso aqui agora. A rodinha, você sabe como é que eu faço, lá no gabarito lá, né? Vou só rodando. Olha aqui, irmão, para eu descobrir essas três marcações aqui, ó, tá vendo? Não do meio, é do meio aqui, ó, ó! Ó, do meio. Isso aqui eu estou dando um exemplo, não é para vocês fazerem o tamanho desse tamanho aqui, ó, essa rodinha minha aqui ficou com doze, e aqui já está com dez, ó. Então aqui, ó, para vocês saberem, descobrir onde está a outra, ó, cinco, ó, riscou, aí depois que ela estiver pronta, cinco, cinco, ó, vou colocar aqui, ó, ó, dividindo o meio, cinco. Então, ó, aí você vai pegar, aí senão depois que você fizer a rodinha, você vai furar aqui, ó, né, aí depois que você fizer a rodinha, aí você vai, ó, marca aqui, marca aqui, e marca aqui, ó, entendeu? Aí vai ficar os três furos igual, e o centralizado, para ficar o eixozinho. É simplesinho assim. Vamos, vamos para a parte mais difícil aqui, ó, esse aqui vai ser o nosso eixo, está vendo que está trincado aqui, ó, então não vamos aproveitar isso aqui não, ó, isso aqui é reaproveitamento, tá, gente? Tudo que eu faço aqui é reaproveitamento, ponta de madeira, ó, vou pegar isso aqui, ó, o eixo aqui, cortou? Aí você vai vir aqui em cima agora, ó, aí então você vai tirar essa ponta aqui, ó, essa ponta, e vai vir aqui, ó, vamos tirar aqui, ó, vamos colocar com dois, é, vamos colocar, vamos colocar com um com três, e três e três, ó, riscou, três, né, ó, até aqui, e aqui você faz outro detalhe, ó, aqui é três, ó, daqui para cima, ó, vou colocar três também, ó, três, aqui está com três, então você vai fazer assim agora, para fazer a curva da rodinha, fica perfeito, ó, aí você não faz isso aqui, tá vendo? Chegou aqui, ó, ó, aqui você não faz não, então é só fazer isso aqui agora, ó, deixa eu, peraí, que deu o esquadro mesmo, que eu vou te explicar melhor, três, riscou, né, aí você bota o esquadro aqui, ó, só para você ter uma base, que você vai fazer, ó, três, riscou? Então vem aqui, ó, é isso aqui que eu quero dizer para vocês, ó, riscou aqui, aí você vem aqui de novo, é uma coisa simples, ó, só para seguir a, o, o, o padrão da curva, ó, se você tiver outro jeito aqui, ó, isso aqui, isso aqui, não, ó, isso também não, é isso aqui, ó, simples assim, vou explicar aqui agora, eu risquei muito aqui, apaguei, ó, começa tudo de novo, apaguei, ó, vamos colocar aqui três, só para, para vocês fazerem igualzinho, oi, três, riscou, ó, riscou, o buraquinho aqui, ó, embaixo, ó, encostado aqui, ó, a parte de cima do buraquinho, do centro, do eixo, riscou, entendeu? Aí joga aqui agora, três, da linha aqui, ó, para cima, ó, aí, ó, você riscou aqui, ó, bota os quadros, ó, o que der aqui, ou melhor, ó, o que der aqui, ó, aí você riscou três, da linha aqui, deu três, então, vamos ver aqui, ó, quase oito, você vai em cima da treina aí, dá aquele risquinho, ó, para ficar certo, pronto, aí botou os quadros aqui, ó, ó, já vai fazer isso aqui, ó, bota três ali, tá vendo a linha aqui, da curva aqui, ó, bota três, e três, ó, fez aqui, ó, para cá, e aqui você vai rodando, para cá de novo, ó, entendeu? Então isso aqui vai sair, ó, ó, aí eu vim aqui, ó, vai ficar assim, gente, ó, essa curva, ó, deu para entender? É simples fazer essa curvinhazinha, ó, pega aqui, daqui para baixo, e depois assim, vamos ali cortar ela, aqui, ó, eu fiz esse guidom, ó, tá com quinze, ó, dois, e essa parte de baixo, três, então você faz assim, ó, ó, dois, né, aí você daqui para cá, quatro, aí você dá um risco, ó, ó, um risquinho, com mais quatro lá de cá, aí você dá aquele grau para baixo, ó, você vem na mão, assim no olho, aqui e aqui, até onde você quiser, então você bota aqui, ó, aí você vem aqui, aqui embaixo, três, entendeu? Aí vai risco, três com três aqui, risco, e aqui você dá aquele, ficar com o vinho do jeito que você quiser, aí você vai ficar com a, com a, guidãozinho, deixa eu cortar aqui rapidinho, eu vou, aí isso aqui a gente ajeita na lixa, tá gente, ó, vou até fazer outra, um outrozinho, para deixar marcado, aqui depois eu vou cortar um outro para mim, para deixar de reserva, aí você faz isso aí também, ó, o final que vocês fizerem, achou bacana, aí faz aí, ó, certinho, tá vendo? Aí depois eu vou cortar ele para mim, ó, 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 vai ficar assim, ó, 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 Se quiser Bora Deixa eu ver o tamanho que eu vou precisar aqui Nosso cabinho de vassoura de sempre Nosso companheiro Essa rodinha aqui não é para girar Isso aqui é para Enfeite Vamos cortar aqui agora Deixa eu pegar aqui Deixa eu cortar aqui logo Aqui eu não passei a medida ainda Porque eu não sei a altura que vai ficar ainda não Por isso que eu não passei a medida ainda no abdômen Aí vamos botar aqui Sacar uma colinha Né? 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 Vamos lá. Vamos ver como vai ficar. Essa rodinha aqui não é para girar não, tá gente? É só para enfeite mesmo. Vamos acertar isso aqui. Acertando o eixo. O eixo aí vai ser... É o tamanho da caixinha, né? Se vocês for usar, se for essa aqui... O eixo bem menor. Entendeu? O eixo 28, dessa aqui, dessa caixa. 12, a largura da rodinha. Vamos bater um pino aqui. E um parafuso. Porque essa aqui não é para girar não. Não vou deixar ela girar não. Agora, se vocês quiserem que gira, é só se fizer igual eu fiz da... Do modo do carrinho de boi. Mas aí é mais trabalho, né? Vou botar mais para dentro aqui. Eu faço assim na roda. Na parte de trás, ó. Vou botar um pino. Vou botar um pino. Vou botar um pino. Eles vão vender bem. É uma coisa que sai bem mesmo. Deixa eu dar mais um pino aqui. Vou botar 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 um pino aqui no meio, tá vendo? Preguei aqui. Para poder colocar o... O volante, o guidomzinho. Então, ó. Esse ficou na medida 15. 15 por 3. Esse eixozinho aqui, ó. Vou botar a linha reta, ó. Está com 26. A rodinha, você sabe que é 12. É isso aí, ó Agora eu vou cortar aqui e vou fixar ali Vamos parar com isso aqui, ó Vamos botar aqui Vou fazer um negocinho diferente aqui Acho que vai dar para fazer com isso, né? Deixa eu tirar essa pontinha aqui Só para... Aqui, ó Eu tirei essa beiradinha aqui, ó Aí você se corta com 15 e já corta Aí você já corta Já bota Como é que fala? Já em cima da madeira Marca e já corta assim, ó Para ficar assim, ó Para não precisar cortar na hora Esse aqui que eu estou fazendo agora aqui para vocês Olha como é que está ficando Mais um parafilo aqui Final que secar Agora sim Aí, irmãozinho Está ficando, ó Dá uma cinturinha Vamos botar uma aqui Vamos aproveitar isso aqui Vou botar mais baixo, né? Vou botar aqui, ó A madeirinha de baixo Isso aqui é o pincel também Tá, gente? Show Boa Ficou um pouquinho alto também Mas é perfeito, né? É um negócio bem procurado Essas pecinhas assim, ó Que você ganha um dinheiro bom Essas pecinhas pequenininhas Entendeu? A caixinha que dá trabalho, né? Um pouco do trabalho fazer Vocês já viram no vídeo aí Aí, tá vendo? Ela estava até com uns pinos aqui Eu tirei Só para fazer esse vídeo para vocês Que eu lembrei desse carrinho Eu lembrei desse carrinho Porque o pastor perguntou Se tinha dele pronto Eu falei que não Eu vou Cortei aquele mais ali Que eu vou fazer mais um cinto dele Para me levar também Muito bacana A medida da caixinha vocês têm A rodinha já tem O guidãozinho que vocês têm Esse assento aqui É a opção de vocês Que não precisa Eu só botei para botar mesmo Eu não boto Às vezes eu botei esse eixo maior Entendeu? É tipo uma bicicletinha, né? A gente faz um Me fala que antigamente Velocipe É isso aí, ó É isso aqui Olha só Isso aqui é uma Um abacaxezinho É para isso que eles usam muito Isso aqui, ó Essa aqui é pronta Aqui o vaso é pequenininho, tá? O vaso geralmente O vaso é É bem maior Ah, é, ó Isso aqui é a Cadilândia É... Adilândia, não fala? Tilândia Tilândia azul Essa aqui é uma Tilândia azul, gente Muito bonita Para dar uma palma de flor em cima Muito bacana mesmo Espero que vocês gostem desse vídeo Aproveitem Que eu posso ter um bom lucro em cima Isso aqui é tudo feito de Conta de madeira Sobra de madeira Né, vocês viram aí Tudo que A gente faz aqui Tentando Polonizar o máximo possível de material É a caixinha Você pode estar fazendo com essa aqui também, ó Só fazendo o fundo dela Tudo completo Entendeu? Eu fiz muita com essa aqui já também Essa caixinha aqui, ó Só que é Tá vendo a caixinha aqui? Essa pontinha é para essa caixinha, ó Olha a diferença Entendeu? Fica muito bacana Faz um caso, né? Faz assim Faz as duas dessas aqui Ou duas dessas aqui Posta no seu Facebook No Instagram Você vai ver Se ela tem bastante lucro Tá bom, meu irmão? Eu vou fazer um projetinho pequenininho aqui Que o meu genro vendeu Lá no Mercado Livre Tá O link tá na descrição Se você quiser ter alguma ideia Assim de material De painel Essas coisas Clica aí no link Você vai ver lá as fotos, né? Aí você tem a base de preço Valeu, gente Bom dia Até daqui a pouquinho Eu vou fazer um negocinho Para vocês aqui Rapidinho também Abraço Tchau Tchau Tchau